Tua presença, não me perdo será Tua presença 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 É que a saça pegou fogo e não se consumia E a morte saiu pra um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia eu tô cansando É um dia eu tô cansando É pra mim mais que mim